O verão, gente, tá chegando e com isso alguns cuidados com a nossa saúde precisam ser intensificados. Um exemplo é a saúde íntima. É preciso ficar atenta, especialmente nos dias mais quentes. E eu já te conto por quê. Pra me ajudar nesse bate-papo, eu recebo a supermédica ginecologista, doutora Fernanda Burin. Boa tarde, doutora Fernanda. Seja bem-vinda ao Vitrinha Revista. Boa tarde, Patrícia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na tarde de hoje com vocês. Perfeito, doutora. Vamos lá. O fato aí, verão, ele pode interferir na saúde íntima, é isso? Sim, de fato, né? O verão, ele pode interferir na nossa saúde íntima feminina. A gente sabe que o pH da nossa região íntima, ele é mais ácido. E a vagina, ela tá dentro de um ambiente naturalmente mais quente e úmido. Então, com o verão, que provoca uma umidade nesse local íntimo, isso favorece uma alteração no nosso pH vaginal e uma alteração na nossa flora íntima feminina. E o que isso acarreta no nosso organismo, no nosso corpo? Então, essa alteração de pH, essa alteração da nossa flora íntima, ela pode favorecer as infecções ginecológicas. Que tipo de infecções são essas? Então, a gente pode ter infecções fúngicas, como a candidíase, infecções bacterianas, como a vaginose bacteriana, e até mesmo alergias na nossa vulva, que é a parte externa, devido ao suor excessivo no calor provocado, né? E as roupas interferem, doutora? Com toda certeza, né? Então, assim, a gente usar roupa muito justa, roupa muito apertada, um tecido muito grosso, um jeans que ventila pouco, tudo isso diminui a troca da ventilação da nossa área íntima com o meio ambiente. Então, favorece o surgimento de infecção ginecológica, como candidíase, vaginose bacteriana. Então, o que é recomendado nesses dias mais quentes, né, Patrícia? Que a gente use roupas mais leves, tecidos mais leves, vestidos, saias, se o trabalho da mulher, assim, permitir, né? E também é importante se atentar ao vestuário íntimo, à nossa calcinha, né? Isso! A calcinha, ela deve ser, também, inteiramente de algodão. A calcinha de algodão, ela ajuda a transpirar muito mais com o meio ambiente, deixando a região menos úmida e diminuindo o risco de uma infecção ginecológica. Em relação, por exemplo, ao absorvente, né? Quando a mulher está menstruada, geralmente, ela usa o absorvente. Ele também pode interferir nesses dias de calor, doutora? Com certeza, né? Na verdade, o absorvente, ele pode causar uma infecção ginecológica até mesmo no inverno. Imagina no verão, né? Porque a gente está colocando lá um absorvente, uma calcinha e uma calça. Então, a gente está abafando mais ainda a nossa região íntima. Então, o que a gente orienta as pacientes, né? O protetor íntimo, por exemplo. Muitas mulheres gostam de usar o protetor íntimo diariamente. Isso não deve ser feito. O protetor íntimo, ele abafa muito a nossa região íntima. Então, ele favorece o surgimento de infecções ginecológicas. Muitas mulheres se queixam pra mim, é... Ai, doutora, eu não consigo ficar o dia inteiro com a calcinha, está sempre úmida, com aquele corrimento, né? Que é o corrimento normal, fisiológico que a gente tem. Então, o que eu oriento? Leve uma, duas calcinhas extras na bolsa e vá trocando de calcinha ao longo do dia. Não coloque o protetor íntimo. O protetor íntimo, ele é só pra fim de menstruação mesmo. Mas vamos lá, se a mulher tá menstruada, né? Não tem o que fazer. Precisa usar absorvente. Então, o que a gente orienta? Que a troca, ela seja mais frequente. Então, que a troca do absorvente, aquele mais convencional, externo, seja feita a cada três horas, por exemplo. Tudo isso pra minimizar o calor, a umidade na região e diminuir as chances de uma infecção ginecológica. Quando a gente fala, por exemplo, da parte de higiene, de lavar, por exemplo, essa calcinha, né? Essas roupas dessa mulher. Também tem que tomar cuidado em relação a isso, doutora? Com certeza, né? Então, eu costumo dizer que a nossa área íntima, ela é uma área sensível e delicada. Então, o produto pra higiene, tanto das calcinhas quanto íntimo, também tem que ser na mesma linha. Então, é o ideal que a gente use produtos neutros, como, por exemplo, um sabão líquido de coco, um sabão glicerinado, um sabão em barra de coco. Nada com muito perfume. A nossa região íntima, ela não foi feita pra receber nenhum tipo de perfume. Tudo isso vai ajudar a prevenir uma infecção. Muitas mulheres me perguntam também se é possível lavar a calcinha no chuveiro, durante o banho, né? E pode, não tem problema nenhum. Desde que seja lavado também com sabonetes hipoalergênicos, neutros, que não tenham muito perfume pra não causar nenhuma alergia. Se atentar bastante quando for lavar, na secagem, na verdade, né? Então, a gente tem que deixar secar essa calcinha num ambiente bem arejado, bem ventilado. Por quê? O fungo, a bactéria, ele gosta de lugar quente e úmido. Então, lavou com esses produtos neutros, sem perfume, de preferência não usar amaciantes, né? Deixar secando na área de serviço, um lugar bem ventilado, onde bata sol de preferência. Ou lavou durante o banho, não tem problema. Mas também, não deixe em hipótese alguma a calcinha no box. O banheiro é um lugar quente, úmido, favorece o surgimento de infecções ginecológicas. E o mesmo é válido pra a higiene íntima da mulher, né? Isso. Então, assim, o uso de sabonetes íntimos. O que acontece? Como eu falei, a região íntima é delicada, ela é sensível. E muitos sabonetes íntimos têm perfume. E esse perfume, ele pode agredir a região íntima feminina e causar uma infecção ginecológica. Então, o que eu oriento? Que a gente opte por sabonetes líquidos, aqueles glicerinados de bebê, porque eles são neutros, eles não interferem no pH íntimo da mulher, eles mantêm a nossa flora da forma como está. Entendi. E daí na parte, por exemplo, da secagem ali da área, né? Muitas mulheres têm depilação total, digamos assim, mas muitas ainda possuem pelos lubianos ali, né? Naquela região. Como que faz isso, doutora? Essa parte pra... Porque deixando molhado, pior ainda, né? É, tem que secar bem, né? Então, e se eu gosto, a gente vai conversar depois um pouquinho sobre praia também, né? Então, secar muito bem a região íntima, sair do banho, secar bem. Tem pelos, não tem problema. A escolha de pelos é a da mulher, né? Ele tá ali pra fazer a proteção. Tem mulher que gosta, tem mulher que não gosta. Então, sair do banho, secar bem, quando tiver bem seco, daí os pelos, daí sim, pode vestir a calcinha. Isso já entrando, então, na parte de praia. Muitas vão viajar, aproveitar a piscina também, enfim. Aí fica com biquíni, às vezes fica molhado, não é recomendado. Não, não é recomendado, né? Pelo mesmo motivo que a gente vem conversando. Então, deixar a área íntima úmida, abafada, favorece o surgimento de infecção. Então, é bem comum, muitas mulheres vão pra praia, vão pra piscina e voltam com candidíase, né? Então, assim, o ideal seria a gente poder trocar de biquíni, mas às vezes não tem como. Tá na praia, não consegue trocar. Então, saiu do mar, saiu da piscina, secar ao máximo o biquíni, né? Com uma toalha, enxugar, ficar um pouquinho no sol pra secar a parte de baixo e daí, assim, né? Curtir a praia. Tem que se atentar também ao risco aumentado de infecção urinária, né? Que a gente tem no verão, na praia. A gente acaba negligenciando um pouco a ingesta hídrica, toma menos água, segura o xixi mais, né? Às vezes porque não tem muito acesso ao banheiro, então fica lá com vontade de fazer xixi e não vai. Então, tomar pouco líquido e segurar o xixi, isso predispõe a uma infecção urinária. Então, é importante manter uma boa hidratação e nunca segurar o xixi. Isso. E essas dicas todas que você falou, doutora, pra gente, vale pras mulheres de todas as idades, das mais novinhas até a nossa melhor idade? Sim, com certeza, né? As dicas básicas, elas são iguais, desde crianças até mulheres idosas, de cuidados íntimos, né? Então, isso não muda com a idade. Perfeito, doutora. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Vitrino e Revista. Passa seu Instagram pro pessoal te seguir e ter mais dicas lá. Obrigada a você, Patrícia. Eu que agradeço. O meu Instagram é arrobafernandacoupo.gineco. Perfeito. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Até.